Fala pessoal, a gente está aqui na Supra Bike para apresentar um pouco mais da nossa empresa para você Você que quer pedalar, você que quer uma bicicleta elétrica para praticidade, economia, rapidez Então eu quero apresentar um pouco mais para você Você quer presentear seu filho também, sua esposa Temos vários modelos de bicicleta aqui Vou começar aqui pela bicicleta elétrica, duos, tá bom? É a FU, tem um afecimento aqui na parte de trás Uma bicicleta super econômica, rápida, tá bom? Tem um outro modelo dela, que é a bicicleta duos, pulos Esse modelo aqui, super atual, moderno, rápida também, prática Você que de repente tem uma dificuldade com equilíbrio A gente tem uns triciclos duos, tá bom? Tem esse aqui que vem com a cesta aqui na parte de trás São duas rodas na parte traseira Então dá um equilíbrio bem legal E tem o aqui, principalmente para pessoas que têm dificuldade de locomoção São cadeirantes Esse triciclo elétrico, ele é unido de ré também Ele tem ré para fazer a sua manobra É bem legal Você que trabalha, tem o seu depósito De repente você tem a sua empresa que precisa transportar produtos Temos bicicleta de carga também, toda reforçada E aqui as principais são as bicicletas elétricas da Sousa A mais vendida hoje no Brasil A gente lidera bem a parte que entra com esse tipo de bicicleta Ela é uma bicicleta que vem com alarme de fábrica Rápida, econômica Uma cesta aqui, ó Bem legal, tá bom? O aro dela é um aro 24, ok? Ela liga no controle, não precisa de chave Então a bicicleta aqui, assim, é bom para tudo Para sair, para passear, para trabalho Para o que você precisar Vou passar aqui agora Vou mostrar para vocês as bicicletas retrô Bicicleta praiana, bicicleta retrô Você quer dar uma pedalada, quer se exercitar Quer também arejar um pouquinho a cabeça Essa bicicleta aqui é ideal para isso Agora tem vários pessoas que gostam daquela pedalada mais longa Quer pegar uma pista, quer fazer aquela pedalada mais longa Essa seria a ideal bicicleta solte que nós temos aqui Temos a Lotus, tá? Temos várias configurações com Shimano, sem Shimano São bicicletas bem atuais, modernas E bem leves para você pegar lá também Bicicletas utilitárias com Delopoti Várias cores, várias configurações Com aros aéreos, com aros VMAX Vários maneiras do bicicleta do Poti também Você quer carregar a sua criança Quer dar aquele passeio com o seu filho, quer trabalhar Essa bicicleta é super indicada para isso aqui também, tá bom? Então são várias cores e modelos Como você está vendo aqui Chegando aqui um pouquinho mais para dentro da loja A gente vai te mostrar aqui agora as bicicletas infantis, tá bom? Um bicicleta aqui para crianças de 4 a 6 anos de idade, tá? São bicicletas da Nato Um formato bem legal, bem atualizadas essas bicicletas É importantíssimo que seu filho também pedale, se exercite Isso dá um crescimento bem melhor para a criança Bicicletinha daqui, ó, de 1 ano a 2 anos e meio também, tá bom? A criança já começar a se habituar a pedalar, a se exercitar Bicicletas para 7 anos em diante aqui, tá bom? São bicicletas bem legais Você pode colocar rodinha se a criança não souber pedalar ainda Aqui já há 24 adolescentes a partir de 10, 12, 14 anos de idade Com cestinhos também Modelos super atualizados, né? E aqui vários outros modelos também Bicicletas a partir de 13 anos Aqui, ó, já para adultos também masculinas e femininas, tá? E outros modelos aqui de bicicletas Um pouquinho mais sofisticadas com amortecedor no meio Amortecedores no meio aqui, amortecedores na frente São bicicletas bem legais também que dão um conforto Quando passar um buraco ela amortece a parte traseira também dela, tá bom? Outra bike retro aqui, ó Tá bem na 5, eu só tenho usado bastante Cores bem atualizadas também E acessórios também que a gente tem aqui É você que vai pedalar, vai precisar de bomba É, luva, farol, refletores traseiros, né? Bombas de vários tamanhos, tá bom? Manete diferenciadas aqui Lâmpadas para iluminar a parte traseira e dianteira, tá? Cilinhos aqui, capacetes, baú Garrafinha para você levar a tua água também, tá bom? Cicletinhas pequenas aqui, balanço também E temos também o Transbike aqui, ó Você vai botar no teu carro, vai entrar no teu carro Para você poder levar e transportar a sua bicicleta, tá bom? Então é isso aí A gente quer apresentar aqui É a parte do pessoal já fazendo a parte de entrega das bicicletas A gente está na empresa, os mecânicos ali trabalhando, tá? Então com prazer aqui apresentar um pouquinho da Supra Bike Entra aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, tá? No nosso Facebook Conhece um pouquinho mais da gente Chama a gente no Zap A gente está disposto aqui, pronto Para te atender Entregar no Rio Grande Rio Consulta o frete aí, tá bom? Um forte abraço